Mas vamos voltar a falar com o Nino Bezerra, torcedor do Bahia ou do Vitória, hein, Nino? Vitória. Deu até risadinha. E você? É Bahia. Davi Brita é Bahia, não tem jeito. Eu tava ontem, né? Você tava ontem lá, né? Tava ontem lá, onde tava tendo o BT? Ah, é por isso que eu vi você mostrando. Eu tava ali, eu tava aqui. Fala um pouquinho agora, agenda de show, meu amigo. E faz um convite aí pra galera seguir a banda de vocês nas redes sociais. Semana passada a gente tocou no Ocha Jazz também. Eu fiz esse show no formato, a banda maior, né? E a gente vai fazer agora esse do Festival do Dias do Capão. Mas é isso, a gente tá aí procurando, colocando material nos editais, nos lugares que recebem esse tipo de música também. E é isso, Nino Bezerra, como eu uso o nome artístico lá no Instagram, é só procurar Nino Bezerra. E é muito fácil de encontrar, eu vou estar lá com baixo na mão e tal. É isso. Maravilha, é um som maravilhoso que você curtiu aqui no TVR Revista. E claro, né? Pra quem vai lá pro Capão, tem que acompanhar também o trabalho dos caras lá nesse evento, beleza? Mas o TVR Revista vai ficando por aqui. Hoje à noite, 18h30, você tem o Encontro Marcado com o Jonathan Gabriel no TVR Notícias. E agora, é claro, pra gente se despedir em alto astral, em alto nível aqui, nesse sextou. Mais uma vez, Nino Bezerra, encerrando o nosso programa. Grande abraço, bom final de semana pra vocês. Fica com os caras aí agora. Fica com os caras aí agora. Fica com os caras aí agora. Fica com os caras aí agora.